Gente, agora papo sério, viu? A segunda dose da vacina Janssen tá liberada há quase uma semana aqui em Três Lagoas. Só que, infelizmente, a procura e a adesão pela vacinação ainda está muito baixa. Só pra vocês terem uma ideia, nem a metade das pessoas que deveriam tomar a segunda dose foram tomar essa vacina da Janssen. Então, por isso que é importante e isso tá preocupando as autoridades de saúde aqui de Três Lagoas. Dos 8.350 moradores de Três Lagoas que receberam a dose da vacina Janssen contra a Covid-19 e deveriam tomar agora a segunda dose de reforço na cidade, apenas 1.755 pessoas procuraram o imunizante desde o sexta-feira passada, quando começou a nova etapa. A baixa adesão não é uma exclusividade entre os Três Lagoenses. Dados da Secretaria Estadual de Saúde provam que em todo o Mato Grosso do Sul, a cobertura com a segunda dose da Janssen tá abaixo da meta. O Estado vacinou 237.261 pessoas com a vacina da Janssen, entre junho e agosto deste ano. Até agora, pouco mais de 15% da população foi imunizada com o reforço, ou seja, apenas 36 mil sul-matugrossenses. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nos 13 municípios da região de fronteira do Brasil com a Bolívia e Paraguai, foram aplicadas 12.227 unidades da vacina da Janssen. Nos demais 66 municípios, 23.782 pessoas receberam o reforço do imunizante. Aqueles que tomaram a dose única da Janssen, façam a sua dose de reforço nesse momento. E as gestantes hipoérperas, que hoje estão gestantes hipoérperas, mas que na época tomaram a vacina Janssen, a dose única foi a Janssen, agora deverão fazer com a vacina Pfizer. Tem esse pequeno detalhe. Mas basta você procurar alguma equipe de saúde do seu município, onde está tendo o posto de vacinação, que eles vão lhe orientar. Segundo a coordenadora de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, estar com a carteira de vacinação atualizada é pré-requisito para um fim de ano mais seguro dentro dos lares. Temos que tomar nossa vacina, ficar protegido, para que nós tenhamos um Natal tranquilo, né? Nós temos que rever nossa família, nosso avô, nossa avó, que faz tempo que a gente não consegue ver. E quem que não gostaria de um Natal sem máscara, não é verdade? Então o primeiro passo para isso é comparecer para receber a segunda dose da vacina.